Vamos fazer aqui, fazer a colheta, vamos fazer a colheta, se gostar deixa o joinha, fazendo a colheta, se gostar deixa o joinha, olha a colheta, 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 olha a colheitadeira, Olha a colheita Colheitadeira É a foice Coitando Olha, ele tá colhendo A cenoura Colhendo a cenoura Colhendo a cenoura Com a foice Vamos colher Cenoura com a foice Traz o violão Vamos cantar Cação 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 Então é isso aí, gente Gostou desse joinha Comenta aí Diz alguma coisa Olha as bananas As bananas A colheita 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 de banana Vamos colher a banana Vamos colher a cenoura Vamos colher a cenoura A banana Colher aqui As frutas Olha a casa aqui Vamos ver a cozinha Como que é Vamos ver como que é a cozinha Olha aí a cozinha Como que é Vamos lá E aí Obrigado.